Fala galera, meu nome é Renan Aguilera e sejam bem-vindos ao Papo de Adega. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre a legislação do vinho. Se vocês entrarem aqui, vocês vão ver um vídeo que eu fiz sobre a nova legislação na União Europeia, que muitos produtores de vinho não a seguem. Confere aí o vídeo para aprender um pouquinho mais. Hoje vamos falar da clássica, antes dessa nova que foi estabelecida. Vamos falar da legislação dos vinhos na Itália, beleza? Vamos começar falando sobre DOC e DOC-G. DOC, Denominazione di Origen Controllata. Certo? Se vocês assistiram o vídeo que eu coloquei lá, vocês vão ver que o DOC, DOC-G e GT é como se fosse normas para se fazer um vinho para ele receber aquele nome. Não é? Bom, quando a gente fala do DOC na Itália, é especificado a casta que tem que ser utilizada, a região e o teor alcoólico mínimo. Ok? Também pode ser incluído nesse bolo o envelhecimento, tá bom? E o método de produção. DOC-G Bom, o DOC-G ele é acima do DOC, tá certo? Então, para a publicidade, a fama do vinho, você olha com um pouquinho mais de carinho para o DOC-G em relação ao DOC. Bom, ele tem as mesmas premissas, as mesmas coisas que o DOC tem, além de, ele tem que ser engarrafado na região que é feito e também ele passa por uma prova do Ministério da Agricultura na Itália, para saber se está tudo ok, se ele merece estar, ser nomeado realmente como DOC-G. IGT, Indicazione Geografica Típica Bom, ela é abaixo, então teríamos IGT, DOC e DOC-G. A IGT, ela é um pouquinho mais, digamos, flexível. Tem uma área maior, um maior número de castas podem ser utilizadas para fazer. Então, o produtor tem uma flexibilidade maior para se produzir, para conseguir se encaixar numa IGT. Algumas IGT também aceitam castas internacionais, não as castas italianas somente, e etc. É bem famoso o IGT, mas no sul da Itália, pois no sul da Itália não é tão abundante o número de DOC e DOC-Gs como o resto da Itália. Então, o IGT lá domina bastante. Bom, além do DOC, DOC-G e IGT, temos alguns outros termos de rotulagem. Vamos lá? Clássico. É a zona original da denominação. É a melhor parte. É onde os produtores têm uma preocupação muito maior para manter aquilo tradicional, com a qualidade alta. E, claro, os preços são um pouquinho mais puxados por conta dessa qualidade, dessa produção. Reserva. É um termo, é um indicador de qualidade. Então, se tiver no vinho italiano, você sabe que é uma qualidade um pouquinho maior, um pouquinho melhor do que os outros vinhos, tá bom? Indica que tem um teor alcoólico um pouquinho maior, e um envelhecimento maior também. Passito. Toda vez que você vê um vinho que é passito, é um vinho no qual foi feito com uvas passas. Você faz a vindima, ou seja, a colheita das uvas, e espera elas secarem. Você pega aquelas uvas secas, concentradas, e faz o vinho. Temos passitos doces e passitos secos. É isso aí, galera! Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se curtiram, joinha. Não se esqueçam, se inscrevam aqui para dar aquela moral, dar aquela força para a gente. Compartilhem, tá certo? Nos sigam na página do Face. Qualquer problema, qualquer dúvida, papodeodega.gmail.com E não se esqueça, toda quinta-feira, vídeo novo, tá bom? E também não se esqueça, que se for bebê, não dirija. Se for bebê, com duração. E se tiver menos de 18 anos, só no suquinho de uva. Beleza? Valeu, galera! Tchau! Tchau!